Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter Freedom Unite. Galera, eu tô indo aqui com a Heavy Bull Gun, a Ladybug Cannon Plus, né? Ladybug Cannon Masa, aí tem um Thunder, né? O principal aí que a gente vai ter que usar agora. E o Pierce, né? Pierce é nível 2 e nível 3, né? Até porque o nível 1 aí a gente não usa bastante não, né? Eu tô usando também alguns tiros de Slip, galera. A gente vai fazer os dois Green Plesiophis. É uma das quests aí mais terríveis aí, na minha opinião, né? Pra quem começa aí as quests da Necote aí na vida, né? Que são de High Rank. Eu acho muito chata essa quest. Principalmente se eu viesse de Blade Master, né? Mas eu já vim aí de Gunner, né? Vamos fazer aí, vamos meter bala aí nos dois Plesiophis. E tentar o máximo possível chamar a atenção de um só, galera. Porque Plesiophis junto não dá certo. Não dá certo mesmo. Né? Então vamos nessa. Eu sei que eles começam aqui pelas áreas de canto, quer ver? No próximo mapa, se eu não me engano, já tem uma área que tem água nos cantos. Deixa eu ver se eu tô certo aqui. Ah, não. Isso aqui é a área fechada. Eu tô perdido aqui na floresta. É lá pra baixo, galera. Na esquerda aqui. Esquerda do personagem, né? Opa. Uma pedrona aqui no meio do caminho. Vamos lá. Ah, é. Só tem uma saída. Beleza. Então a gente vai lá, galera. E vai tentar fazer o máximo possível aí pra eles não ficarem juntos, né? E esse próximo mapa aqui, ó. Eu não gosto de enfrentar nenhum deles aqui. Ó, tem um dele aí, ó. Eu vou até passar quietinho aqui pelo canto. Eu não quero que ele me note. Eu quero enfrentar primeiro o que tá no outro mapa. Porque enfrentar nesse mapa aqui é terrível. Olha a visibilidade, ó. Eu nem tenho visibilidade direito por causa desse monte de árvores aí no caminho, né? Então vamos lá. Vamos pro outro mapa. Ah, já tem um aí. Já tá saindo já. Facilitando nossa vida. Vamos lá, galera. Vamos preparando aqui o tiro de Slick. Aí. Vamos botar o danado pra dormir. Dessa vez eu vim mais bem preparado, né? Do que a festa que eu fiz depois de off com o Bo. No caso, eu vou botar ele pra dormir. Eu vou explodir umas bombas aí nele. Se tudo der certo, né? Eu espero que dê. Toma muito cuidado pro outro. Não chegar ali também e acabar chamando a atenção. Opa. Vamos gastar esse tiro aqui. Eu acho que mais uma sequência, se eu não me engano, ele dorme já, né? Não tenho certeza. Porque como é tiro de level 1... Aí, ó, galera. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E pelo que me parece, eu sei que o vídeo é só de relance, mas me parece que o outro playoff é maior do que esse daí. E é pronto. Colocamos ele pra dormir. Vamos plantar aqui duas bombas aqui. bem no corpo dele aqui, ó. Beleza. Coloca a bombinha um pouco mais longe. Ih, boa noite aí, Preziota. Toma aí, ó. Foda, filhão. Já voltou pra água correndo. Falou, que porra é essa? Que que é isso? Beleza. Tá vindo aí de volta. Vamos arregaçar ele aqui no tiro de Thunder, galera. Tentar tiro de Thunder até uns horas aqui. Se tudo der certo, vai sobrar até um pouco pra mim atirar no outro game, Preziota, né? Isso. Continua fazendo isso aí, Preziota. Não, continua, pô. Ó, aquele ataque novo. Aproveitar aqui o tempo pra carregar. Espero que esse Vescoi já ainda me trole, né? Dessa vez eu não tô mirando muito na cabeça. Eu tô mirando mais ali no corpo dele mesmo. Eu não tenho certeza, galera, mas os tiros... Não de Thunder, de água e tudo mais. Parece que ele tem uma propriedade de Pierce também aqui. Olha lá, parece que ele dá mais do que um dano só, né? Ai, caramba. Aí, ó. Falei que tem que tomar cuidado. Vocês podem ver o tanto que sugou, né? Dois golpes desse me mata. Vocês vão ver se o Vescoi tentando me matar aí. Dando um desse e depois dando outro em seguida. Eu tenho certeza, ele sempre fez isso. Vou tentar aqui recuperar a vida. Que o Vescoi daqui me deixar. Caramba, que Vescoi de chato, ó. Opa. Vamos manter a visão assim o máximo possível, galera. Fora da arma pra gente poder ver o Vescoi se aproximando. Aí, ó. Ai, filho de agonha. Acabou desviando um dos meus tiros aí, né? Estou tão rápido que não deu pra ver. Foi a nada agora. Vamos gastar esses tiros aqui. Opa. Vi que não dava tempo de gastar o último ali. Ele já ia querer revidar. Opa. Ataque novo. Beleza. Vamos se afastar aqui. Não tem muito tempo ali pra gente ficar ali na frente, né, galera? É até perigoso. Então é só pra desviar do ataque novo mesmo e voltar aqui pra trás, né? Ai. Vamos, Flegi, ó. Vamos morrer. Tô com 25 tiros aqui. Se dá na hora de você morrer já. Ou pelo menos eu baixar essa crista aí, né? Opa. Tá bem obediente. Já baixou a crista. Mas alguns tiros ele morre aí, galera. Eu resolvi vir de Hedvulgan. Como vocês podem ver, ela tem muito mais ataque aí do que... Do que o Boa, né? Que eu fiz na quest passada. Mas não é só mais ataque não, né, galera? Tipo... Pronto. Matamos um plebeioco. Ótimo. Assim eu gosto. Pelo menos já livramos aí de enfrentar os dois juntos, né? Que seria terrível. E principalmente de Gunner, né? Porque eles não deixam você em paz. Um fica sempre deslizando pela tela. O outro fica tirando água. E não dá pra fazer muita coisa, não. Agora eu vou esperar um pouco nesse mapa, galera. Não muito, né? Porque a gente não pode esperar muito também. Vamos ver se o outro chega aqui. Eu acho que pelo tempo que eu matei esse, você já deve estar bem perto do outro vir pra esse mapa aqui. Eu não quero ir pro outro mapa, galera. Vocês perceberam, né? É muito ruim brigar com ele lá. Dependendo de como ele estiver, se ele estiver chato, é bem capaz que a gente tenha que ir pro outro mapa também, né? Tá demorando, hein, filho? Opa. Tem uns barulhinhos aí, mas parece que é um barulhinho da tela mesmo. Ah, não. Aí, ó. É, era ele mesmo então, galera. Deixa eu ver se é só impressão minha, se ele é maior ou não. Preparar aqui, vamos carregar o Energy Drink. Isso, do Feline, arregaça esse Spoid aí. E eu arregaço aí o Crazy Off. Ó, vamos ver. É, galera, ele é maior sim. Ele é bem maior, ó. Bem maior do que o que a gente printou aqui. Não é consideravelmente maior. Mas pode ver eles comparados ali, lado a lado, ó. Tá vendo como o que tá no chão é menor do que o que tá aí em pé, né? Nossa, esse aqui vem muito pouco aqui. Quase acabei tomando esse golpe aí. Bom, vamos arregaçar aqui, galera. Vamos arregaçar todos os tiros de Pierce que eu tenho. Pierce não, de Thunder, né? E aí a gente troca pro Pierce aí e continua arregaçando ele. Vamos ver se pode deixar... Não, não. Eu pensei que ele ia se jogar agora, né? Deu um gelo aqui. Opa. É, aí eu não consegui calcular direito. Olha o tanto de sangue que tirou, galera. Ele tentando me finalizar, ó. É, não é brincadeira não. Bobeou aí, o Crazy Off mata. Imagina isso, galera, com dois Crazy Offs aí. Dois Green Crazy Offs no mapa. Não vai querer isso, nem Fernando. Ai, caramba, esqueci de ir pro lado errado aqui. Tentei me jogar, mas me joguei na hora errada. Aí, ó, tentando finalizar. Dei sorte agora, muita sorte. Ele, se eu rolo pro lado contrário ali, eu morria, galera. Com certeza. Você pode ver que um vacilo aí, você pode morrer pro seguinte, ó. E o mesmo se passa para o Blade Master, né? Sem contar que se o Blade Master fica ali embaixo da pata, você pode ainda tomar umas pisadinhas dele ali, né? Tocar Poison aqui. Ah, esse tiro de Poison é lento. Não tô podendo ficar com o tiro muito lento. Mas pode falar, ele tá bem mais agitado, tá bem mais rápido do que o outro Crazy Offs. Não, galera, vamos... Não vai dar certo com esse Poison, não. Vamos pro Pierce logo. O Pierce é o que dá mais dano no Crazy Offs, né? Então vamos tentar arregaçar ele o mais rápido possível, né? Junto com o Elemental aí, o Pierce é o que dá mais dano. Olha lá, galera, ó. Vai até o... Ai, caramba. Como eu comentei com vocês na quest passada, né? Quando ele tá muito grande, ó, você não consegue simplesmente esquivar, né? No caso, eu só vou conseguir esquivar dele se eu tiver... Feito uma... Se eu tiver rolado uma vez antes... E depois rolar quando ele der o golpe, né? Se eu tentar rolar uma vez só, não vai dar certo. Deixar a vida no máximo. Então, beleza. Não precisa usar o Enes e Drake. Então vou tentar fazer o seguinte. Deixa eu ver se ele me segue, galera. Se ele me seguir aqui, eu vou mostrar uma pilantragem pra vocês, ó. Não é sempre que dá certo, mas boa parte das vezes dá certo. Se ele me seguir até aqui, eu fico aqui em cima só atirando nele, galera. Ele fica dando esse feixe de laser aí e não pega, né? Acho que o único golpe dele que pega aqui em cima é a rabada mesmo. Quando ele gira o rabo. Né? Mas parece que ele não vai cooperar com isso, não. Então, não. Pilantragem hoje, não. É, não dá, né? Não vou ficar esperando aqui à toa. Vamos lá. Vamos partir pra porrada com ele mesmo. Soltar aí o Sonic Bomb na cara dele. Fica aproveitar que pelo menos ele tá nesse mapa. Olha lá, já desceu pra querer tocar um ataque ali. Não vai soltar ele nada. Não vou deixar. Opa. Ótimo. Ah, Vespoid, chato. Consegui escapar aqui, por sorte, agora. Espera ele virar de frente pra dar o dano. Meu Deus, Vespoid tá enchendo o saco. Isso. Tá caminhando na diagonal aqui, galera. Ó, você pode ver que ele já tá sentindo o dano já. Só dá um passinho pro lado pra escapar desses lasers. E põe o Tears. Isso. Vocês vão ver como é que é muito mais rápido. No dia das dúvidas, é melhor esquivar, né? Ó, dá um passinho pro lado. A mira vem no centro dele e some. Ah, não deu pra esquivar disso. Como eu já imaginava mesmo. É só tomar cuidado pra não ser combado, galera. Olha que bom. Ele fez a mesma coisa, ó. Se eu for pro lado errado, novamente eu ia morrer, galera. Tá acabando minhas potes aqui, mas tem que ter paciência aí pra encher a vida, né? Tem que ter paciência mesmo. Depende muito dele não fazer aquele ataque lá, né? E também da distância, né? Se eu tô mais longe, acho que ainda dá pra esquivar. Perto do jeito que eu tava, é impossível. Ó, ó, essa folha na minha frente. Aí não dá pra ver nada. Imagina no outro mapa, galera. Vocês têm noção. Ah, uma hora você tinha que acertar, né, Vespoid? Acho que toda quest que eu faço, o Vespoid tem que acertar um, ó. Sai fora. Sai pra sequer pra lá. Esperar aqui. Ah, tá aí ainda, né, Vespoid. Chato. Vamos esperar ele pra água. Caramba, Vespoid. Não, 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 não. Ah, não acredito. É, não deu pressão suficiente, ele mudou de mapa, galera. Aproveitar e recarregar os tiros. Vamos com os tiros totalmente carregados aí, pro próximo mapa. Aí tá ele, vamos tacar aqui uma Sonic Bomb. É. Ele saiu antes da Sonic Bomb. Ó, vocês estão vendo como é que é ruim a visualização aqui nesse mapa, né? Por isso que eu não queria enfrentar ele aqui, galera. É muito ruim a visualização aqui nesse mapa. Ó, vai ter que ir. Por sorte, o monstro é bem grande aí, dá pra ver perfeitamente o que ele tá fazendo. Mas, ó, chega uns pontos, ó. Fica na frente da câmera, tá vendo? Aí a gente tem que ficar se locomovendo aqui pro lugar melhor aí o tempo todo. Ah, ele já tá fraco já, hein? Já tá pra morrer já, galera. Ah, também com o Pierce level 3 aí. O Plesioff já é fraco contra o Pierce. Se o Pierce é level 3, então, né? O que se fala? Eu vou carregar aqui de novo. Ele tá querendo fugir. É, ele conseguiu fugir, né? Ó, vamos lá. Vamos lá. Se ele ficar na água, a gente atira ele novamente aí com o Sonic Bomb. Tá cooperando bem esse Dream Playsioc? Manter uma distância aqui mais segura. Ah, não. Tinha rolado antes pro lugar e ele focou o offline ali, né? Tudo que parece. Nossa, fiquei com medo ali dele girar o rabo agora, hein? Aí é. Eu sabia que eu vou pegar o offline ali, pelo que parece. Ou não, né? Porque o meu filhão já tá morto já, né? Não sei o que ele tá querendo pegar ali, não. Mas vamos aguentar e dar um dano ali. Bom que ele correu na direção do tiro. Porque ele tomou todos os hits ali. Ah, acho que vou deixar se atacar na água. Jamais. Olha o tamanho do bicho, galera. De perto. É muito grande. Feixão enorme. Correu um pouco aqui. Vamos ver se ele fica um pouco parado. Ótimo. Ele tá bem agitado, galera. Ele deve estar perto de morrer já. Nossa, eu rolei aqui pensando que ele ia deitar ali e sair deslizando no chão. Carregar aqui de novo. Vai tentar fugir de novo. Agora pegamos um hit. Ah, não deu tempo de dar outro hit nele. Ah, beleza. Vai e volta, então. Eu acho que ele já tá morrendo já, galera. Ah, a crítica dele tá baixa. Agora que eu reparei, ó. Vocês verem... Até isso é meio complicado de ver aí. Essa visualização tudo é verde, né? Carregar aqui de novo. É, agora eu sei que eu tô bem longe. Então, a gente vem pra trás, né? Nesse golpe novo. Carregar aqui por essa planta mesmo. Não, tá atrapalhando ali a visão. Né? Já vou tratar, né? Opa. Dia das dúvidas, eu prefiro... ... ... ... ... Oh, maravilha. Não, não posso ficar no canto, não. Se eu ficar no canto, ele dá dois golpes daquele que ele já tentou matar duas vezes, né? Esse daí, ó. Eu liguei isso aí no canto. Então, adeus. Tá aí. Finalizamos aí, galera. Como vocês podem ver, além de eu estar com o Piercing, né? Que é muito mais forte quanto a Plesioth. É, a gente enfrentou dois Green Plesioths, né? Ao mesmo tempo. Então, eles têm a vida reduzida também, né? Então, por isso que eles morreram fácil aí, né? Com o Heavy Ball Gun. Foi até mais rápido do que eu enfrentar um Plesioth só com aquele Ball de... ... 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 Eu acredito que se vocês forem de Blade Master Essa quest aqui vai ser meio complicada Vocês ficam muito próximos da água Chamam a atenção do outro Plesioth E aí, tava olha tudo Bom galera, esses foram os dois games de Plesioth Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou deixa aquele like pra dar uma força no canal Se quiser acompanhar a série, se inscreve aí É isso pessoal, até o próximo vídeo Falou, valeu Fui